Porta e o meu coração queimou O ouvido do meu Senhor Batei na porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Gostarei da vida aos meus pés Eu não vou parar Gostarei da vida aos meus pés Obrigado ao convite Obrigado a todos Obrigado grande A noite se vai Mas o Espírito Santo permanece sobre as nossas vidas E não me dá descanso Eu não tento descanso Diga pra ele nessa noite Tenho fogo cerrado que eu venho E não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar Deixa a 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 queimar Deixa queimar, deixa 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 queimar E só ele é digno, viu? E só ele é digno da tua voz, da tua adoração É só ele firmar esses momentos maravilhosos Depois talvez um dia trabalhou Você trabalhou durante o dia inteiro